Mas dito isso gente, voltamos de volta na fantasia final e hoje começaremos já de secundária aqui ó, que era uma missão da Ayrs, que a Chloe pediu pra pegar umas flores né, longe pra caralho, eu não sei como chegar nessa parte ainda, não sei se vai liberar alguma coisa na cidade depois. Mas, eu não sei se dá pra ir por aqui, que esse mapa aqui ele é meio, sei lá velho, aí chega aqui ó, eu não sei se aqui dá pra andar, mas enfim, mas eu vim até aqui pra gente fazer essa secundária aqui, pegar a flor, mas pelo jeito já tá cheio de bicho, né. Vamos lá, descer espadão nos bichos. Oh, caralho, foi aturdido aqui velho, cara, caraca velho, na moral. Cara, eu não tô nem vendo o bicho direito os ataques desses aí, tá, ficou podido com as plantas do Jean Gitter. Caralho, mano, o bicho me prendeu de novo. Ah, tô longe pra caralho. Cara, acho que eu vou curar já aqui com o Claudinho. Nossa, tá todo mundo lascado aqui. Nossa, tá todo mundo lascado aqui. É isso aqui. Ah! Não sei o que eu conheço. Muito! O que eu vou escolher? Não é um fã? Ah... O que eu vou escolher? Ah... O que eu vou escolher? Não é um fã? Ah... Eu vou te ajudar. Eu vou pegar a flor para o Reef House, né? No remake teve uma missão também de pegar a flor, não teve? Vamo pegar aqui o rapo, mano. Mas onde que ele tá pegando as flores, hein? Porque só tô vendo coisa verde aqui, velho. Cara, tu gosta de momentos assim, mano, nos joguinhos, velho. Oh, uma flor de amor. Eu gosto de clara, eu gosto de clara. Bora. Um negócio mais tranquilinho, né? De boinha. Assim que jogou em off no gráfico ou no 60? Não, não. Só vou jogar no gráfico agora, né? Porque... Ficar trocando é pior, né? Cara... Ah, não. Foi no anime, né? Acho que no anime lá que conta a história do Zaza lá, na Friere, hein? Tinha que achar uma flor azul e tal, né? Sim, essa flor de amor é o amor da família. É o presente. Apenas para o evento. Sim, se for o suficiente. Eu vou transmitir a Kryn. Tá 22, mas será? Eu acho que a gente tanca, mano, não sei Mas, ô meu pai amado Eu nunca vou acostumar com isso aqui, velho Espero que um dia aconteça Mas Eu quero dar zoom com o R2, mano E deixa, joão, pelo amor de Deus Eu não consigo Dar zoom com o R2 Vou aproveitar e descansar aqui, mano Não sabe nem ter curado Lá com a... A Iris? A Iris? Vamos ver o que tá com desconto hoje Ah, eu travesseiro ainda, né? Ah, eu não sei se eu vou precisar de isso aí ainda Então, o que eu fiz Em off lá, tá? Vamos pra galera antes de começar a gravar Foi simuladores de combate Aqui, tá ligado? Mas eu não fiz do Titã Do Titã eu vou deixar pra fazer Em vídeo Mas as outras simulações ali Que era basicamente tutorial, tá ligado? Aí tem esse novo aqui, ó Que eu não fiz Só fiz esses outros aqui, ó Eles ganham umas matérias e tal Mas é basicamente você jogar com um personagem Que nem o Barret aqui, ó E aí vai explicar Como que ele funciona e tal É isso E aí, Miku-chan Agora deve tá melhor no combate Depois do tutorial Acho que não Final Fantasy Final Fantasy eu acho muito difícil, mano Pra mim Nossa, o Cheddar fala muito No remake eu não me dei bem com a esquiva E nesse aqui eu tô vendo que eu não vou conseguir de novo Eu não sei, cara Só não encaixa Pô, no Final Fantasy 16, por exemplo Nossa senhora, velho Era ali o deus da esquiva mesmo, tá ligado? Mas no set, cara Acho que não tem Um intervalo grande, né? Que nem no 16 Ou uns iframe doido, tá ligado? Só não sei Agora ali que o bicho todo se confunde com O cenário assim, cara Eu não consigo nem ver direito Da onde tá vindo o ataque, mano Ah, tô ligado E aí Ah, tipo Eu não consegui encaixar bem com 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 o gameplay desse jogo, não, velho Ah, É isso Que tchau Muito Obrigado Sim. Como você está? A flor, você pode fazer como uma mãe? Eu... Eu sou uma flor. Vamos fazer a flor. É verdade? Vamos fazer juntos? A neclaro? Sim. Você conseguiu. É um... A forma de combinação de flor é um... É muito especial. Mas... eu acho que é divertido. Eu me lembro. O que? O que é isso? Ah, meu irmão! Meu irmão, ele... Ele fez o Krynha? Sim. Obrigado. Como é? Parece. Sim. Sim. Estou com medo. Pelo que eu vi, você tem que ser muito foda e ver quando aparece o nome do golpe. Cara, pior que você me deu uma dica muito foda agora, mano. Porque realmente eu tenho que prestar atenção no bicho, tá ligado? E, mano, eles sempre tomam, tá ligado? Mas agora no nome, cara. Porque, não sei, cara. Esse jogo faz parecer que eu sou cego, mano. Eu sei que vocês vão usar. Só parece, né? Cara, não sei. Os bichos se confundem muito com o cenário, tá ligado? Tudo uma massa ali, tá ligado? E é difícil ver quando vem um ataque de fato aí. É muito rápido, mano. Nesse jogo eu não sei, cara. Mas, pô, pelo nome do golpe... Vou tentar isso aí. Mas, realmente, cara. Esquiva nesse jogo aqui não vai. No remake não foi, tá ligado? Tá, já tem um tempo já. Eu sei. Mas eu não vou ser muito na história principal, não. Aliás, onde que tá a história principal? Já nem sei. Ah, é verdade. Tá pra cá, né? Vamos lá, gente. Tem... Não, na verdade, acho que eu vou aqui. Forme de Mowgli. Acho que eu não cheguei a ver isso aqui ainda. Caramba, é o R3 pra... Nananã. Mas o que que é que o Suco falou ali? De trocar? O que que tem que trocar? Trocar os personagens? Fala. Mas no remake lá a gente chegou a dar um jeito, né? Mesmo... Não dando pra esquivar tanto, né? Tem bastante sides ainda? Pra eu fazer? Ali, aberto, tem uma, né? Oxe. Entre um Kogumogli para conhecer a vida das criaturas fantásticas que lá habitam. Tipo, entendi a referência. Não fiz nada nesses 30 minutos, não, Lucas. É só agora. O que tá real? O que tá real? É ok? Nessamente, ai... Nos casais estão Morricas. Por a secar... Tem? Ai, caralho... Novo gato de botas, véi. Ahn... Persiga os Moguinhos, atraia-os de volta, o Kogumogli. Desde capture os levels até lá. Tenta evitar as traquinais deles. Se atingirem você três vezes, o jogo acaba. Outro minigame, véi. Ai, ai. O que que eu faço? Ah, tá. Eu só tenho que empurrar ele pra lá, né? É isso? Caralho, mano. Pô, tinha que pegar, né? Sei lá. Tá, beleza. Tem que empurrar até lá. Ai! Perde o momento certo, parece que... Acabamos de falar, né, véi? Tem que falar dos ataques que vem atrás assim, né, véi? Tristeza. Não dá pra focar nele. Caralho, véi. Vai pra lá, bicho! Caraca, olha as bombas, véi. Ai, ai, ai. Ui! Ui! Nossa! O que que é isso que eu espalhei aqui, véi? Achei que era, sei lá, véi. Qualquer coisa. Menos que era coisa do bicho. Ah! Mano, era a casca de pano! Pelo amor de Deus, cara. Tá, foi... Ainda bem que não tem tempo, né? Cada um tem uma skill diferenciada aqui, né, véi? Eita, porra! Vá, capetinha. Ih, só falta um! Vá, que vagabundo! Vai pra lá, caceta! Aí, lembrou a marcação, né? Ah, essas medalhas, eu já peguei algumas. Após levar os moguinhos de volta ao Kogumogli deles, você terá acesso a uma nova loja para trocar medalhas mogli, vários itens interessantes, ajude a abrir mais mercados para aumentar o nível comercial dos mogli, e por sua vez ampliar a oferta. Esmeralda! Brincos de PV. Vou pegar esse aqui. A princípio. Isso aqui eu acho que no Barreto, eu acho que acabou, não vai não. Vem que esses itens aqui pra criar coisas é ser pão, né? Mas fica pra próxima Ai, ai, é foda, hein? Cara, esses livros que eu peguei aqui, já foi, tipo, tem que usar? Já comprou ou tem que usar, velho? Deixa eu ver aqui Essa é chave, né? Talvez Não Ah, tá aqui, ó Acho que já conta, já, né? Só de pegar, né? A gente pegou esse aqui também da missão ali da Chloe, né? Uhum Tá Deixa eu ver aqui, gente Bom, já que estamos aqui, né? Já que estamos aqui Ah, esse jogo é tipo isso aqui Pô, pera aí Isso aqui é pra refazer o bagulho da captura, será? Ah, tá É, sai pra lá É, já que estamos perto Ah, virou o PH? Beleza Depois eu distribuo lá, então É que em alguns jogos você tem que ir lá e... Tipo, no Yakuza, por exemplo, né? A gente tá jogando mais recente agora Você tem que ir efetivamente no menu e usar o item Pra ganhar esses pontos Já, já zerou, Suco? O esquema lá do compartilhar, né? Tem que correr, né, mano? Ainda não? Ih, rapaz Mas e aí, curtiu? É, sei que perguntar esse Pussuco é meio besteira, né? Mas... O quê? Não, pera Dá pra dar uma viagem rápida no bagulho No baú Saudades do Yakuza Yakuza vai voltar, velho Esse volta Esse volta Tem coisas pendentes lá pra gente fazer Que... Bem legal É, não adianta não, gente É, realmente eu não consigo esquivar O que eu gosto desse jogo Pelo amor de Deus Olha isso, cara O nome, né? O nome, né, gente? O negócio é você ficar esquivando Que nem louco, tá ligado? Uma hora você esquiva certo Ai, ai, pior que no remake lá nasceu o Mashiiro, o deus da esquiva lá com a grande e brilhante dica, né? Tipo, pô, pra não tomar gol, precisa esquivar, né? Ai, ai, é É, foi foda Vem, que é basicamente... Não, teve um outro jogo que eu tive bastante problema com esquiva também, velho Olha, tá ali o bagulho dos deus, mano Ah, foi no... Não, pera No... Lies of P? Não, é, o Lies of P, acho que ele não tinha... I-Frame, né? Vou deixar marcado aqui, acho que eu vou lá, velho Aproveitar, né? É, o Pinóquio era difícil esquivar e difícil da parry, né? Ok, jogo lá Mas o jogo em si é muito bom, velho Espera Não é satônimo, né? Não, né? Acho que tá embaixo, parece Do Lords era bom? Do Lords, não tem problema, não Do Lords of Fallen lá Aqui, ó Um deles O bagulho lá Cara Será que Esse Final Fantasy Daria bom Ser que nem Elder Ring De não mostrar no mapa essas coisas? É que, tipo assim É um... Isso aqui é um negócio importante, né? Se você quiser enfrentar o Titã lá, por exemplo Pra diminuir a força dele, digamos, né? Mas se fosse só explorando Deixar a gente explorar Sem os ícones ali Tipo Esquemão do Elder Ring Será que daria certo, velho? Tá pensando agora aqui, tá? Porque Foi coragem, né? Elder Ring E foi bem legal, cara Mas não sei se é uma coisa que funciona Pra todos os jogos de mundo aberto, né? Ô, caralho É verdade Tem que decorar essa desgraça aqui, mano Puts, mano Pelo menos é só quadrado, né? Nossa, mano Eu tô vendo que isso aqui Uma hora vai dar uma complicada, velho Tô sentindo o perigo e o caos, velho Cara, a gente podia ir lá no terceiro logo E aí ir lá enfrentar o Titã, né? Olha aí Cara, tem viagem rápido no baú Não é possível Aquilo ali é o baú mesmo Olha só o local Não, não é o tesouro mesmo Não é, mas Onde? Não, é Cara, peraí Tá ali, ó Localize o tesouro Ah, tá Pera Ou não Achei que ele ia farejar alguma coisa Será que tá mais Tá mais Tinha aberto na área aqui, velho Nem o Red, nem o Chocobo aqui Tão detectando nada Será que tem a ver com o moinho ali? Aqui, ó São três moinhos, tá ligado? Ah Tá no pé do moinho mesmo Se bem que tem outro lá agora, né? Cara Tem um ícone de viagem rápida Pro Baú que você não pegou, velho Isso é novidade pra mim, velho Ai, ai Ah Vai ter uma lutinha lá embaixo. Que a gente podia ir antes, gente. Ó. Cara, esse aqui eu não sei como entrar lá, véi. Eu acho que pode ser por aqui. Ou por aqui. Não sei. Mas vamos nesse aqui primeiro? Ai, tô vendo que eu tô fudindo esse jogo. É variante. E aí O Elipadank é um grande valor de vida humana, e o trabalho de trabalho e de transporte, e também para o trabalho de trabalho. O que a gente tem, a cor e 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 a cor. Mas, o Elipadank é um tipo de trabalho para o seu trabalho e o tempo que a gente tem, e o seu lugar, o Chocobo, e o seu lugar. Agora, o que a gente tem que ter, a gente tem que ter, Caralho, perderam o emprego para o Chokubo, velho. Se você não derrubar, vá voar! Será que a fraqueza ainda é a mesma? Não, vai ter que ver, né? Ai, cacete de agulha. Acabou nem dando para eu ver, tá ligado? Hummm... Calma, velho. Caraca, velho. Precisava pegar uma curinha aqui para nós. Vamos lá para o nosso amigo, Craudio, velho. Hummm... Ah... Eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse ataque que ele dá depois que esquiva é muito foda, velho. Aliás, qual que é? Fogo e gelo, tá. Uh... Ah... Ah... Ah! Ah... O que é isso? Eu vou tacar gelinho Oh desgraça Nossa, o counter dessa modelo modelo no modo justiceira é muito top O negócio acho que é investir mais no Perry mesmo, gente, do que esse tipo Café já está gelado É nóis Bom, então daqui partiu Ué, por que que esse aqui tem, esse aqui não tem aquele iconezinho amarelo ali, gente? Informe de espécie Informe de espécie Ah, tem esse bichão aqui, né, também Cara, será que a missão a gente não... Porra, queria saber como que eu chego nesse esconderijo aqui, velho Será que... Ah, mano, é que aqui, bem aqui, tem um portão Tipo, tem esse riozinho aqui, aí tem um portãozão aqui, cara Eu não sei se vai abrir depois, tá, ou se é pra gente, tipo, achar agora isso aqui Ou um jeito de chegar lá Eu queria muito terminar essa bagaça dos bandidos, mano Ó, vou perguntar pra vocês, mas se for spoiler ou alguma coisa assim, deixa quieto Mas alguém, sabe, tipo assim, nesse ponto que a gente tá aqui, dá pra acessar essas paradas? Pô, tem que dar todo esse rolê aqui pra... Aqui ó, parece que tá tudo cercado aqui, ó Eu não sei se aqui tem alguma passagem, tá ligado? Tá com cara de que não Eu acho que... Tipo, tem alguns lugares que tem uns portões fechados assim, grandes Mas não sei se vão abrir, tá ligado? Aí tem aqui, ó, esconderijo dos empreendedores Mas eu tento, ó, se eu vim aqui, não dá pra chegar aqui Aí não dá pra ir pra outro lado, porque tem esse buracão todo aqui, ó Tá ligado? Então, não faço ideia, tá ligado? Tudo no mapa é acessível? Não Mas não agora, né? Por exemplo Não sei se é só depois que a gente pegar algumas coisas de locomoção aí Eu tô falando agora, agora Tem como agora Ah, esse aqui, ó Tipo, now, ó Quero chegar aqui, ó Como que faz, Mike? Onde tem que ir? O Suco não fez a secundária, assim Como que faz? Ok, dá pra ir, mas como? Tipo, há algo que... Tô falando agora, agora Eu queria ir lá no bagulho do bandido Mas que rastro? Eu não cheguei lá, não apareceu nada? Ah, será que é aquele rastro que a gente chega na cidade lá? Que lá é do esconderijo? Eu tenho um rastro lá que a parte parece que não leva pra lugar nenhum, tá ligado? Tipo, ele chega no centro lá e some Não, não é esse aqui, pô Peraí, daqui a pouco eu mostro de novo É a parte lá dos bandidos Lá em cima, cara Aquele ponto perto da cidade? Qual? Amarelo? Então, mas como que eu chego nele? Ih, caralho Nossa Cara, eu nem sei como eu acerto isso aqui, mano Tenta ir por fora? Tentei, não achei nada Mas é o que você tá falando Você de fato viu? Ou você acha que dá pra ir porque tá aparecendo lá? É um negócio concreto Que eu já fui lá Mas eu não achei Agora Tipo normal Não teve Não usar nada Tá, vou tentar ir lá de novo então, hein? É que eu fui do lado de fora lá Ó, tem um rastrinho aqui, ó Que joga aqui, ó Eu não faço ideia Se ele só mostra o centro da cidade É isso Aliás, andar nessa cidade aqui É uma loucura, né? Peles tarde do planeta Entendi Bom, vamos lá, gente Mas pera Acho que eu não tô com a vida cheia, né? Nossa, eu tô na bosta aqui, tá ligado? A gente já pode ir lá Falar com ele ali, né? A animação disso aqui Descansar é muito top, né, gente? Ai, que legal E a Lax? Daqui a pouco eu vou lá fora Tentar de novo Ó Vamos lá, né? Tentar enfrentar o primeiro Olha lá Dá pra diminuir bastante Aí, tipo assim Acho que dá pra Depois você ir enfrentando, né? Aqui Já vou aqui no mais fraco mesmo Pra gente derrotar isso aqui E pegar logo O... A invocação, né? E aí, tá o bichão aí, ó Tentão blindado Ó Nossa, ele foi atrás da... Tá curandeira mesmo, né, velho Cara, que demo Tentando defender Essas mer... Não tá aí no... É, cara Definitivamente Não me dou bem Com a defesa desse jogo Mano, isso... Não vai ter fraqueza Nenhuma de fato, né? Mas... Pior que tem Achei que não teria, não Que jogo que defende com L1, gente Que eu tô apertando L1 Às vezes pra defender, hein? Acho que é o Dark Souls, né? Mas L1 seria bem melhor, né? Se fosse pra defender, velho Na moral Caralho, mano Só não vai, velho Nossa, mas ele tá bem mais fraco mesmo, né? Peraí, nossa Diferença absurda Ai, ela já gastou Só queria ver se era... Peraí Ah Aí, esse aqui tem, ó Ela não conseguiu soltar Ficadinha Rapaz Ah, tem esse aqui, né? Que é toque de vento sem gastar PM Mas é fraquinho Mas bota a pressão, né? É, gente De Gaia Parece perigoso E aí Acabava! Especaria! Oh! Isso aqui! Está tudo certo! E agora é o科 do reserva! O que que você aclou? De momento! Aqui! Está bem! Ótimo! Mas tá tranquilo, velho Não tá atirando tanto, né? Essas horas aqui, a gente já tá lascado pra caramba Vamos ver aí, ó Tá começando a fazer umas... Tá nem adiantando pra atacar ele, velho Ixi, lá vem Por que que eu fui falar, né, velho? Nossa, nem tirou vida Caraca, mas reduziu demais, velho Achei que, mesmo com os três lá, não ia reduzir tanto o poder dele, velho Mas tá bom, né? Rapaz Imagina se tivesse um poder total Eu já tava morto faz tempo Acho que nem bota pressão isso aqui, não, viu? Sai daí, tio Rapaz Cara, saudade da dano nesse puto, hein? Que burou Rapaz, isso foi muito louco Nossa, a luta foi bem medo Depois eu enfrentar nos outros lá, tipo, com diminuindo um de poder, dois de poder Ah não? Nossa, mas não achei que ia deixar tão fácil Ai, velho Aí pegamos, né? O importante é o objetivo, ó Ai, ai Rapaz Por que essa força dele tá tão lendária assim, ó? Eu apanho pra ele, não, mas Você fez o bagulho de diminuir o poder dele? Porque a primeira vez que eu vim, nossa senhora Um pau também É pior que eu durei bastante até no primeiro lá Não foi tão rápido Tipo assim, era mais... Só fugindo, né? Mano, esse Thiago, ele fala demais, velho Coitado, mano Preciso de algum amigo, mano Não tem o que eu vou fazer Eu não sei o que eles continuam falando, né? Eu não sei o que eles continuam falando, né? Eu vou acertar isso aqui, que está nível acima do meu maestro Eu não sei o que eles estão indo Eu não sei o que eles continuam falando, né? Eu não sei o que eles estão indo Eu sou o que eles estão indo Eu não sou eu Eu vou me preocupar É porque eu vou me perguntar Se eu assinar Eu sou eu Eu sou eu Eu estava pedindo para mim, mas é muito difícil de fazer isso. Por favor, você pode me ajudar a fazer isso? Por que? Ele não me ajuda. Ele deveria voltar. Quando eu era jovem, eu estava com o governo. O que é isso? Ainda não esqueça de falar. É uma pessoa que está louca. Se você quiser fazer isso, você não vai se juntar. Não, não é nada. Se você falar, eu vou te dar uma coisa mais longa. Se você quiser dizer, eu vou te dar uma casa e uma casa. Não, não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. O que é isso? Então vamos ali fora então gente Vamos tentar chegar naquela parte de novo Mano, pera aí Eu acho que eu posso ter sido muito imbecil Ah tá, eu não tentei ir nessa parte aqui não Eu queria ir lá no bagulho Não tem desculpa É que eu fui aqui Tentar achar o cara Meu Deus Ai cara É gente, eu não sei como que ainda tem gente que assiste aqui Na moral Ai ai, aí então né Sempre tem teu caminho mais complicado né Não tem jeito não Olha aí, um vasto mundo Gigantesco aqui pra nós Ai ai Olha aí Olha lá, tá lá do outro lado A gente falando, mano, já era Não tem como ir ali não Já era trem Olha aí Daí Por isso que o mundo é desse jeito Gente, aí ó Vou dar uma burrada dessa aqui E ainda teve dois resub Vocês que financiam essa merda Ó Ai ai Valeu gente, tamo junto Vocês que financiam essa merda A game play mais criminosa da Twitch Ai mano Vocês são culpados disso Ó Dá pra ir aqui no caninho Porra Como assim tá De ali ó Né Ai cara Cara Esse Esse rastro que ele faz Quando chega perto É uma merda né Que mano É só quando tá muito perto Eu tô até vendo ali ó Pera aí Deixa eu mudar um negocinho aqui Rapidinho Quem tem trovão É o Barreto Mano Acorde os empreendedores Morto Empreendedor Entendi Bandido Cadê? Dá pra acordar Tacando aquela caixa Na cabeça deles Poxa Pera aí Acho que tem uma alavanca aqui Ah Isso vai ser muito bom Essa música é muito daora Olha lá Mano É muito música de Tekken Isso aqui Tem nada pra te dizer Legal Será que dá pra acordar Do jeito Só indo ali Nele Olha lá Sabia que ia dar merda Pior que eu nem vi Se é trovão mesmo A fraqueza Mas É muito provável Nem coloquei o titã Podia te invocar Ai que cacete Focando nos bichos lá Melhor destruir esses Postão primeiro Inclusive já dá pra gente Chamar a invocação top Aqui O que tá com O que tá com Acho que eu vou Mowgli Pera aí A gente não tá com Invocação aqui Tá no barretão O red é porque Ele tá sem Sem coisa O red tá com Efrite né Rapaz Rapaz Parabéns Acho que eu não vou Tacar fogo no bicho Não Deixa eu usar uma cura Aqui Porque senão O barretão Vai pro saco Deixa o Infrido Cuidado dos outros Lá A gente foca Nesse bicho safado Caralho Caramba mano Tô tomando muito dano Pelo amor de Deus Barretão aguenta Caralho O bandido bateu ali Na moral Vamos barretão Tá no limite já Nossa senhora Vai embora Vem Tá porra mano Tá no limite já Eu vou Usei o trovão Gente Sem nenhum Análise Olha aí Tá vendo Tá vendo Tá vendo Que vocês zoaram Lá na demo Come 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 E aí E aí E aí e aí e aí e aí e é mas tá baixo vai dentro da parte é e aí é né Chanta por suas ações em 20 e só isso Tá, né? Pegar, então, né? Cláudio é corrupto, mano. Chega de bandidagem. Confia, pô. Ai, ai. Não, como que é? Na verdade, eu dei dois mil pra eles. Não, mano. Não é possível. Pra começar a empresa deles? Não. Cara, eu preciso acordar, velho. Na moral, mano. Vou voltar o save, velho. Como service size, ó. Ah, investidor, gente. Investidor, velho. Então, não sei. Se eu paguei, eu paguei, mano. Eu custo dois mil aí pra deixar eles de boa. Eu acho que eu nem tinha dois mil, pô. É, pague dois mil tá ali, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu não acredito. Eu paguei pelo bagulho, então, né? Pela proto-relíquia. Mas, ó, se fosse assim, é... Eu não sei. Acho que eu paguei pelo item mesmo, né? Que porra é essa? Por que que o negócio tem toda uma animação? Oxi. No Japão, tá ligado? Oxi. Já vi que vamos ter que ir atrás das proto-relíquias, mano. Eu paguei pra eles deixarem de ser criminosos, né? Tá, então eu tô ajudando o mundo. Você sabe o que eu tava fazendo, gente? Ó, confia. Entendi que era pegar dois mil desses aí. O que é isso? Bom dia, Gilbertão. Eu tô fazendo aniversário. Poderia distribuir um pouco de arroz pro pessoal? Oxi. Distribui você, velho. Tem que tá aniversariante. Quem ganhou o presente é o chat, não é? Ó. É todos os anos, velho. Parabéns, mas... Não dá pra distribuir arroz. Se eu não me engano. Acho que não dá pra dar arroz. No... No chat. Mas o Ranzo vai dar... Sem jocanes pra todo mundo. Pode ser? Mas acho que arroz não dá. Não tem comando pra dar o... Arroz pro chat. O que que eu ia fazer agora? Ah, tá. Vou ali. Aí o Ranzo vai mandar aí pra geral. Podia ir nessa tretinha aqui, né? Que daqui a gente chega ali, será? Ó. A gente sai aqui. Vem aqui. Vamos ali, então. É, o canês dá pra usar na loja, né? Muito mais top. Ah, não. Pera. Esse aqui é o bichão lá, né? Que tá falando. Nível 20... 22. Será que dá, velho? Como tá, meu life? Pera, aqui não dá pra ver. Nossa, eu tô todo na merda. Cara, esse negócio não apareceu life ali, velho. Geralmente eu tô na bosta e nem... Nem me ligo, tá ligado? Deixa eu curar, velho. Ah, deixa eu ver aqui o Proto Relíquia lá, né? Aquele Proto Relíquia. Ele virou um equipamento? Ou pontos? Equipar o Titã, né? Será que ele é o Titã mais forte? Que lá, virou... Virou pontinhos? Não sei o que é o Proto Relíquia. Estarinha. Deixa eu equipar o Titã. A gente vê o Titã. Nossa lá, é quatro estrelas, pô. Nossa Senhora. Ué. Ah, pô. É porque a gente analisou os cristais, aí ele fica mais forte. Tem isso também nela. Aquele Proto Relíquia parecia que é alguma coisa de equipar, mas... Não sei se só virou poderzinho. Não sei o que que virou, na verdade. O que que virou, gente? Deixa eu olhar ali. Foi? Chegou. Opa, foi o Senhor Cane pra todo mundo? Tem que... Pediram hidratação? Tem que completar? Não sei. Eu ganhei o bagulho lá? Eu não sei o que que virou, não. Vou ser sincero. Nossa, tô com 20 aqui, mano. Ah, será que é... Ah, mano. Pera aí. Não. Isso aqui é outra coisa, eu acho. Não. Vou colocar isso aqui, né? Que já tinha que estar. Aqui, ó. Isso aqui que eu sempre tô com a... Com a Tifa... Era essa ali, ó. Isso aqui é bom de colocar, né, velho? Eu não entendi, gente. O que que virou o Proto Relíquia lá? O que que tem que fazer agora? Vou colocar isso aqui do Juju, não dá. 10 pontos, triste. Acabou tudo. Nossa, a Tifa... Ah, tá. A Tifa, como pegou aqui o bagulho, tá com um monte de ponto agora. Isso aqui parece bom. Ah, tem que achar as outras? Putz. Ah, tá bom. Cara, isso aqui eu ensino o momento certo, então, né? Isso tem sido um problema, ultimamente. Vem cá, sempre bom, né, velho? Receba a PM do amigo escolhido. Pode ser interessante, talvez, né, velho? Acho que eu vou aumentar a defesa dela aqui, velho. Tem que tancar, né, velho? É, tem que terá um lado... Acho que eu vou aqui primeiro, gente. Aqui. O que é isso? O que é isso? Eu não sei quem realmente não vai saber nada. Obrigado, eu quero chegar a você. Elas vão tapar os tipos de enchentes. Algumas perguntas? O que é que é isso? O que é que eu vou fazer com a minha carreira? Quem é que é esse tipo de enchente? É o que é, sabe? Como você mostra o uso do difícil, o que eu soubesse com a minha carreira? E só criar um tipo de... É simples, certo? A gente tem que ter um tipo de... Então, o que é que é que a gente tem que ver? É bem a missão que a gente tem que ver... É, bem é o passarinho, que eu ia agora há pouco, tá ligado? Olha só, que coisa não. Por isso que tá nível 22, cara, a missão. Porque o bicho lá, aquela parada aqui é 22, ó. Olha lá. Que doido, não? Tem a opção já de ir com o Chocoba ali, velho. Começar a escolher ela mais vezes. E aí, será que a gente tanca, gente? Porque defesa não tem, né? Isso é um problema isso aí. Ih, caralho, pera. Temos que descobrir, acho que dá pra ir por aqui. Fez muito da parte da história? Deixa eu falar que eu não fiz nada ainda, nada, zero. Você acredita? Caramba, como que eu cheguei nessa porra? Eu acho que vamos ter um pequeno problema pra chegar ali, hein, gente? Pera aí, acho que dá pra ir por aqui, ó. É, se pá por aqui, acho que vai dar. Já atravessei o pântano, já. Agora, acho que a gente vai pra um outro lugar, né? Não tem ainda, Miku. Fazer a inscrição de uma certa quantidade de nascentes anímicas, será revelada a localização de uma espécie especialmente poderosa. Aproxima assim, né? Não é possível fugir das batalhas, meu Deus. Acho que até... Dá pra salvar aqui, não? Eu acho que eu não tô preparado não, mas... E aí, gente? Fora? Eu sei que não precisa salvar de fato aqui, mas eu quero deixar um save nesse ponto, em específico. Quantos por cento do jogo? Não faço ideia. Não sei se tem algum lugar que mostre. Mas tô no início do jogo ainda. Primeiro mapa. Tá porra. Ah, era pra eu colocar... Ah, é isso aqui, né? Acho que ia ser melhor, né? Nossa senhora, véi. Arлена Calpares, 05G, 1,200, 05G, 1,200, 05G,1,000, 05,1,02, 1,700, 05G,bص 14,0,1,200, 06G,1,100, 06G,1,100, 1,800, 05G,1,000, 06G,1,100, 1,800, 06G,1,100, 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 06F1,200, 07G,1,800, 06G,1. Ploço F1,100, 06G,1,100, 08G,1. Eu vou fazer algumas�cas. Sim, sim. Amém! Vê seu pau na galinha, gente! Vê seu pau na galinha, gente! Tá quase, tá quase pra gente poder chamar o bichão, gente. Quer dizer, eu acho que já dá, né? Ah, eu gastei o pt a porra. Esqueça que precisa de petrar essas coisas. Vamos chamar o titãzão, gente! E aí Vê seu pau na galinha, gente! A gente não consegue mais. A gente não consegue mais. Não consegue mais. Se apoiar a gente. O que é isso? Agora era cabelos. E você, vai ter que chegar a sua tentação? Você vai ter que uma escala! Ahn... Por que você tivesse que chegar a sua frente pro Gamma? Hahaha... E por que você Hong Kong vai lá? E por que você tivesse que chegar a ficar na frente? Mãe, um cara agora agora! O outro é o limite! E um cara agora agora! Mãe, um cara agora! Mãe, um cara agora! Hum, um cara agora! E o outro é o cara agora! Fiu, que 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 foi? E o outro foi o Adam saiu! E o outro foi o outro! Eita, acho que ele vai embora, hein? Tá, não foi o suficiente pra matar, mas vambora, né? Fica quase. Fique! Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mas vou falar pra vocês, hein, mano, a dica de ver o nome do ataque em vez de olhar quando o bicho vai atacar... Foi um divisor de águas, hein, nesse jogo aqui, cara. Na moral, velho. Melhorou demais, velho. Nossa, porque não dá pra entender muitas das vezes o que o bicho vai fazer, velho. Mas com o nome, acho que ficou bem mais fácil. Agora ficou bem mais fácil. Se alguém perguntar aí o que você tá achando do modo desempenho, eu nem tô jogando o modo desempenho. Tem uma carniça lá, velho. Ai, ai. Ah, tem que fazer o item, né, pô? Ah, tem que fazer o item, né, pô? Então, é esse aqui, né? É esse aqui, né, mano? Fazer merda. Ó, precisa da garra do... Esse nome aí desse bicho. Vamos lá. Nossa, não pôs quase nada o bagulho ali. O modo desempenho geralmente é pra atingir os 60 FPS no console, mas... Aqui atinge até, parece, mas fica muito feio. E a galera tá falando que... Mesmo o modo desempenho cai pra caramba, certo? Isso, bom, tá? Oh,素晴らしい! E, por isso, o tipo de ferro-estil é magnífico, né? Vamos lá, sete-se em Fuxa. Segundo o Eiti, o maior desempenho dele tá melhor que o céu. Ah, o dele é... Tem o P5 Pro, né, pô? Ah, 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 ah! Viu, 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 viu! Fuxa-se não! É isso aí Vamos lá né, mandar essa matéria para o mano lá Não, mas é zoeira né, parte do P5 Pro lá Não é com asinho, o modo de desempenho vai estar melhor né E aí 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 Ele vai virar aqueles bichos lá que... de capa lá, que esqueceu o nome Ele está andando por aí, que nem doido Ele vai ficar dodói também Deu mais pontinho, mas depois a gente distribui Deixa eu só ver o que a gente ganhou aqui de bom, né? Enche um pouco a barra de PTA no início da batalha. Olha, interessante, hein? Deixa na... Aí eles... É, pior que reduz o dano sofrido enquanto não está sendo controlado ativamente em combate. Porra. Esse aqui é bom para farmar, né? Ah, velho, não sei o que colocar isso, cara. Na moral. Ah, o ativo é qualquer coisa, né? Então eu vou colocar na ativa. Pronto. Eu tenho que descolar mais matéria, velho. Tá, já que, né? Falta só... Esse negocinho aqui. Vamos tentar achar, velho. Vai ver que está na minha cara de novo lá e eu só não vi, tá? Mas daqui, cara, eu acho que a gente... Não sei se chega, velho. Acho que talvez seja aqui. Quando vocês chutariam, gente? Aqui está o local. Cadê? Cadê o humano que sabia do portão? Ó. Deixa eu ver aqui. Onde que seria melhor da gente ir, velho? Vou pegar esses itens aqui, né? Tem toda uma estrutura ali, tá ligado? Como se tivesse um binóculo agora, né? Ó. Ó o rolezão pra descer. Bom, vamos procurar. E é isso. Bom, eu acho... O que encontrei era por aqui mesmo. Vim aqui... Vamos ver, né? Vamos ver. Tem um portãozinho ali. Ai, ai. É. Aqui mesmo. Tá de brincadeira. Eu não acredito. Como que eu chego ali, ó? Tem um negocinho pra descer ali. Ai, ai. Não, esse aqui não tá tão na cara, não. Dessa vez, não. Ok. O Corujinha vai levar a gente lá. Acho que dá pra gente subir mais, mas deixa eu ver aqui, né? O que que tem? O que que eu não vi? O que que eu não vi? Então, podia pular o portão, né? Ai, ai. Super poção. Começando a usar o atalho agora também do L1, né? Bom. O que eu inclusive? O que que eu sea? Todo mundo tem? nim. O que que eu viaja? Pão! Quando eu não publishing isso? Cochinha. E agora? Na próxima. O que que eu não assumi? O que eu nãoelyσα ao fuxo do L1, né? M equally na tarde. Guarda-braço de Homem-Fera Vamos realizar o que tem aqui pra gente fazer O que é isso? Eu sei A gente só faz tempo? Tem um tempinho, mas... Eu não fiz ainda a história principal Do jeito que eu parei antes de ontem É o que a gente vai fazer agora Tá limpando o restinho das coisas do mapa aqui É, antes, vamos ver isso aqui, né? Ai, ai Ó, bom que ele já foi lá, ó Já tem viagem rápida lá Já tem viagem rápida Um, um, um Pode transmutar um par de brincos da amizade Puxa, só um truque aí do nada Puxa, puxa, puxa Aqui não tá dando bagulhozinho Sei lá, deixa eu vir pra cá Puxa, puxa 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 Pode fazer, mas pera, né? Não tem os itens, ó Ah, precisa dar garra lá, véi Que eu fiz a missão pra mulher, véi Aumenta 10% o dano causado em ação de sinergia Rapaz Brincos mágicos Ok Bom, acho que agora Podemos ir embora, né, gente? Bom, acho que agora Aquela sentadinha gostosa, né, véi Porque, né? Cara, ainda não vi qual que é a vantagem ter isso aqui, véi Ok, não gasta PM, mas é fraco demais Não sei se... Sei lá, véi Se tem alguma utilidade de fato, né? Tem que dar uma olhadinha melhor, tá ligado? Aqui, ó Tem vários desses, tá ligado? Não sei se tem uma vantagem boa Vou colocar isso aqui Apesar de que, eu não sei Ela solta isso quando ela não tá sendo controlada, véi Tem que segurar, né, o comando Tem que segurar, né, o comando Então, não sei se dá pra ficar desafiando aquele bicho, não Pra ganhar a pena, né Deixa eu ver E quando chega lá Tem lá, repetir, né Depois eu vou dar uma olhada Pra gente farmar Se der pra farmar Fazer os Paranaui Aquelas missões de espadinha ali E os outros dão, né Pra repetir missão Não sei se vai dropar o item Não sei se vai dar uma olhada Não sei se vai dar uma olhada Mas, por favor, não me valha Sim 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 Bem, explica isso aí, velho. Togsplain. Já é o grupo que a gente quase usa assim, mas eu não tinha trocado ainda, acorda Fih! 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 Atenção! E aí, curtiu, Anderson? Luvas doce, se fode. Agora é vulnerabilidade o inimigo. Mas dá hora o golpe, né? Mas que tá longe de... Tipo... Os personagens que a gente não controla, eles não upam nada o ataque lá, né? Da arma, cara. Vixe Maria, velho. Ele fodeu, né? Ele fodeu, né? Eu vou te ouvir aqui agora, né? Rapaz, que da hora isso aqui, mano. Lança arcana. Ale. Valeu, vai. Ok. Da que lado será que eu vou em? Eu acho que tanto faz né, não vou dar o meu caminho, mas não sei se vai ter item antes. Eu acho que é o início do capítulo 3 esse aqui. Deixa eu ver, mostra em algum lugar aqui. É, capítulo 3, olha lá. Profundezas da escuridão. Tá bem no comecinho. O que você viu? O que você viu? O que você viu? O que é que você diz? Por favor do que você para o Clube. R$$$! Aplausos. Descubra-se! Resaltando-se! Resaltando-se! Descubra-se! 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 Você pode perder a essa capacidade. Descubra-se! Boa noite, Mariano. Tô curtindo o jogo, mano. Muito bom. Top, top. Gostosinho demais. Só que eu nem tô fazendo as principais, cara. No remake lá, tinha achado muito fraco. Muito fraco. Secundário. As coisas, né, que tinham pra fazer. Além de ir pro principal, tá ligado? Nesse aqui já mudou bastante, né? Vai usar essa espada até o final? Não sei. Saberemos mais pra frente. Ah, por que eu tô voltando? Já troquei de espada já, mas eu pei lá a skill, aí voltei pra essa. Acho que vai ser mais ou menos isso, né? Vai upando a skill das outras, ó. Na parte da roupa, você não curte. Mas é a parte da roupa. E aí E aí E aí E aí E aí Seu jeito ponto fraco dele era bem, né? É, mas aquele lado da Claudete não era secundária, né? Era? Ah, teve uma coisinha no outro lado da secundária, ok, foi bem pouco, mas eu acho que era na principal, essa da Claudete aí. Mas respondendo a pergunta, no geral, secundárias fracas, que aí eu não vou perguntar, mas aí a missão lá, foi legal, não vou lembrar de todas, mas no geral, a sensação é que foi fraco, fraquíssimo. Deve ter tido uma outra legalzinha lá, mas né. O que você gosta mais? Ah, sei lá. De gameplay, assim, eu gosto do Byte, a ativa é legal também. A gente dá hora o gameplay do Byte lá, porque o pessoal fica meio que controlando de longe ali, carrega, dá tirão, top. A música é bem legal, né. A ativa é loucura, né. Do Red eu usei pouco ainda. Do Red eu usei pouco ainda. Do Red eu usei pouco ainda. Eu queria abrir o baú, né, primeiro, mas tá bom. Eu já sei que o elevador tá quebrado. Esse cara tá quebrado. Encontra uma forma de chegar na ponte. É, 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 é. É, é, é. Será que tem algum outro lugar pra gente subir aqui? Nossa, tô preso num monte de bagulho ali, gente. Caraca. Tem uns lugares que ele sobe que você nem acredita, tá ligado? E outros que você acha que ele vai subir e não sobe. Tá mais escuro aqui, mano. Parece que o modo do head não carrega nunca. Mas é que lá, no tutorial lá eu vi, você tem que defender pra carregar. Aí tem um outro skill que você fica basicamente parado, pra tancar golpe. Quanto mais você apanha lá, mais carrega. Aí é bem rápido, na verdade. Porque é modo vingança, você tá falando, né? Tem que apanhar. Por isso que chama modo vingança, pelo jeito. Tem que apanhar bastante, pra você poder se vingar, né? Porque tem que ter um motivo, ó. Ô, desgraça. Caraca, mas tira bastante, né? Pra você perder! �adeir! Cadê? Era a ventaninha, né? na queira! Caraca! Caraca, mas tira fronteira! Caraca, mas tira! Queisque! Caraca, mas tira pessoas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É leve. Vamos lá. A Tiffa é doido lá, né? Ah, é. Nossa, eu passo por dentro do personagem, é que tosco. Achei que tivesse alguma coisa aqui, mas tem. Nada. Uh, que delícia, velho. Poder descansar um pouquinho. Vou aproveitar, acho que vou ali na cozinha, velho. Beleza, vamos descansar. Duas coisas em promoção. Acabei de comprar duas penas lá. Esperar a promoção, né, gente? Fala aí. O que é que está aqui, ó? O que é que é o nome desse grupo mesmo? Que é que é o nome desse grupo mesmo? É, é. É o nome desse grupo mesmo. É, é. Você está desculpa. É, é. Você está desculpa. E aí, você está desculpa. Então, eu acho que é o nome desse grupo mesmo. Você está desculpa. Então, eu acho que isso é o nome desse grupo mesmo. Ah, é o nome desse grupo mesmo. Então, você está desculpa. Não vai, eu acho de acompanhar. Tinha um único jeito. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, desculpe... Pfff... O que? Ah! 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 Pfff... Esterix was mooning, Ahri oko. Pfff... We want to win! Bu portbowl was gonna Obsess a few. Now we are set up ales… Ele sends him a pilot to the rescue website. I will save Es- couper! Everything skies to know the nivel. Let it go! Run it all now! Irelitos! Seu cara é good mesmo, velho! O que? Coisa de defender a sua puta! Aconteceu! Tem fraqueças humanos? Pode atacar qualquer coisa nesses cara que tá auto-paposo. Vem! Aconteceu! Aiๆ! Que Programa Ei! Não... Mas se Judiciar é possível... Sim... Amado! Logo! Amado! Qual está a sua função? E aí? Obrigado! Opa! Opa! Mas, então, cuidado! Tá pra mim! E aí? Os Co-tuos não conseguem aqui. Saque! Vá! Na nossa caminhada, tá! Vá! Gostei muito! Apenas eu! Ah! Ah! Davado precisa da defesa de escuta aí, velho! Ah! 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 Eu vou fazer isso. Entendi. Eu vou fazer isso. Vamos! Vamos! Não! 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 Vamos! Eu vou chegar! Aquece aqui! Sem cerca de ele! Volte! O que eu quero fazer? Quero saber o que ele vai estar aprontando ali, gente! Vem! Kutsuki! Sempa! E aí você vai vir! Sim! Bom, mas brabo esses dois, hein velho! Na moral! Ah, pô, esse aqui é o usuário aturbado, ia ser bom, né? Vou usar esse aqui já, velho, não morro. Muito bom, muito bom. Tchau, isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por algum motivo, Turena. Cadê esse sapato? Ah, o Ramon contra a Helena, né? Vai ser bom. O que você acha? De novo! Cabe, vamos lá! O que você acha? Quase, enquanto climb, não as fucks. É muito vano! Já estou aqui! O que você acha? O que você acha? Ele caiu, né? Caiu, né? Aí, ó. Chute mortal, hein? Nossa, malpica, tá ligado? Mas cortou a animação. Ih, reforço chegou. Ah, acho que deu ruim pra ele, gente. Ah, é. Hum. Como deve fazer? Não tem um... Ih, rapaz. Chiriou, amigo. Nossa, que porra. Hahahaha Oh Irina Oh 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 Cloud Oh 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 E aí Agora, vamos lá, vamos lá Deixem-se! Então, vamos lá, vamos lá! Ó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o grupo separou novamente, o boneiro é da resistência. Bom, estamos de boa aqui, né? Tem aquele esquema lá de cada um ter um esquema diferente, né? Pra se locomover por aí, ó. Começar pelo jeito. Quer dizer, esse aqui, pelo jeito, é só pegar item mesmo. Achei que ele ia destruir aqui pra abrir algum caminho pra nós, mas nada a ver. É um lugar bonito, né, véi? Parece One Piece, é verdade. Ficar separando sempre o grupo, né, véi? E aí Tchau, tchau. Basta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até comprou o skate, ó. Lembra daquele meme lá do carinho lá na escola, né? Com o skate e tudo. Ai, ai, ai. A Marla adorou. Só, saudade que é isso, né? Sumido aí. Só nas baladinhas, monstro. Olha a matéria aí. Pega, demônio. Caralho. Mano. What the fuck? O que? O que? O que? O que? O que? É verdade, né? Só tem um passo. Tem esse pequeno detalhe aí, né, velho? Porra, é fode. É pra subir tudo isso aqui. Caralho. Caralho. Ele pega impulso ali, caraca. Embaçado, hein? Porra. Cara, na moral, velho. A gente ia trocar ali pro Red, tá ligado? Olha lá, ele subindo ali, velho. Ai, ai. Como que eu troco o líder aqui? Deixa eu ver. Fiquei num grupo aqui, dá pra trocar? Quero apertar a triângulo em algum lugar, velho. Ai, não sei aonde, cara. Não sei se vai dar pra trocar pro Red também. Tá ali, ó. Leader, tá ligado? Ah, será que é nessa parte aqui? Pera aí. Não. Pera. Não. Talvez... É, não sei. Ajuste o combate? Não é possível mudar de grupo agora. Ah, tá. Mas é aqui mesmo. Valeu, velho. Eu quero algum lugar com um triângulo. O jogo tinha falado lá, mas... Ah, mas é só pra começar o combate? Ação. O que é? Ah, uma bolinha serve também. Hum. Achei que daria pra trocar aqui com quem que a gente anda. Isso aí não dá não, será? Só na hora do combate, velho? Tá só na hora do combate. Não vou Rare do Homem rumo. Nossa... Não pagou de coisa de nada. Ficou PlayStation 1, tá ligado? Não pagou de nada. É o pé 5 rodando esse jogo que eu não estou suportando mais. Não tem nada para destruir aqui não, né? E agora para descer. Lento para descer. Achei que era aqui o objetivo, mas não é aparentemente. Quer dizer... Ai, caralho. Tem que voltar o caminho que ele estava lá. Achei que era para cá. Está cinza aqui. Ah, mas é a parte de cima lá, né? Não faço ideia para onde eu tenho que ir. Será que é essa parte aqui? Isso aqui é o que a gente já passou, né? Acho que eu tenho que voltar aqui. Sei lá. Tem que ir, velho. Não faço ideia. Achei que era naquele lugar lá, velho. Eita. Tipo, ele tinha apontado para cá, né? Mas... Não, é para cá mesmo, pô. Mas, né? Não sei aonde. Meu Deus. Vamos escalar isso aqui de novo. Acho que eu vi agora, gente. Ai, ai. Pô, a galera acha ruim ainda aqueles negócios amarelos lá, né, velho? Para indicar o caminho. Ó. O meu maior escondidinho aqui, velho. Quer dizer, eu acho que é aqui, né? É, eu não sabia o que ainda. Dá de porra. Meарищ. Feliz. Se esclarei no Anderson. Porra. Agora, agora. Agora. Agora, 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 agora. Mais biraz para ela. Cos biking dos perisados de lato. Então vem ali? T brakes. Agora, 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 agora. Agora, 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 agora. O que é que você tivesse com a reta da sua? Eu vou te dar uma de sua tranquilidade! Ah! 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 Eu tenho a minha força! Tchau. E aí 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 Não tava vendo nada né tá uma escuridão da preula que essa parte vai O que deu para ver a cobrinha hora que ela soltou um poder ali velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou matar o que nos derrotou. Eu sou o meu efeito. Eu vou matar o seu inimigo. Eu vou matar o meu inimigo. Eu vou matar o seu inimigo. Eu vou matar o inimigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 um templo lá arrumado para não ficar tão merda recapitulando. Então, basicamente para enchendo e me ensinando. O cara é brabo, hein? Obrigado! Eu me ajudei! Não esqueça de se esquecer. Aqui já pegou milzão, vai ganhar mais dois mil depois. Será que eles abrem aquela porta para nós lá? Aqui não pode abrir. Aqui não pode abrir. Não pode abrir? Vamos lá! Eu me ajudei! R$2000,00! Ah! Pô, aí fodeu, né? Hum, bate-bol é... O que? 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 Não, não é? O que? Cora, cora! O que? Vá! O que? Vá! Enquanto! Não, não. A gente vai encontrar um tiro. Vamos lá! Take care! Para o nosso marido! A gente vai encontrar um tiro! A gente vai cair! A gente vai cair! A gente vai cair! A gente vai cair! Tem que cair! Vamos! Isso é muito bom! O que você vai conseguir? A gente vai conseguir uma coisa que está acontecendo? A gente vai conseguir uma coisa. Hum... O que é que? Vá, todos! Onde está? Onde está? Não está. Onde está? Onde está? Ah! 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 Eita, que bonitinho! Ah! 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 O que é isso? Tô com a cabeça! É um doce, cara! Não! O que você pode fazer? Não! Não! O que você quer? Não tem nada! Aqui! Como é? Aqui! 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 O que está acontecendo? Você já sentiu... Eu ven floralmente! Então foi. Não está rolando uma puta treta aqui, não? Caralho, não te vi essa porra, velho. Pelo amor de Deus. Não estou a lutar. 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 Aí fodeu, né? Aí fodeu, né, gente? Não estou a lutar. Vai! Não estou a lutar. Olha, olha, olha. Vamos embora. Não vá. Vamos embora. Não vai. NAMERUN Criação O que é isso? Tá feio o negócio, hein? Cadê o Spring? Usei-se Certo Tchim Certo Certo O que é isso? Tamanou-se aqui Eu não fui Tame Aqui é um bom Isso é bom É isso? Avance Recupera P.V. e P.M. Torque! Kisama Michi! Tchau! 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 Eu consigo! Vamos! Ok! Tchau! construir價! É bem, não é? Aparece a polícia! Vou fazer a deita! Os caras, os vatunos! O cara, o cara! Acapulha! O cara que Great! Certo! Ouviu, a Vatunos. Ganhamos um monte agora. Deixa eu aproveitar aqui. Ai, mano. Mas ele não tem ali, né? Ainda é carregado o bar. Onde eu? Ok. Deixe-me! Muito bom. Muito bom. Não sei o que ele está fazendo, mas não deve ser coisa boa. Deixe-me! Deixe-me! Diga-me! Deixe-me! É isso! Deixe-me! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos embora que agora vai Rapaz! Que top esse, mano Acho que deu, hein? Acho que deu, hein? É, tomei muita pedrada, né? Tá louco Achei fácil, ó. Olha que não dá pra analisar, né? Que tipo de fraqueza ele tinha. Pronto, abriu a porta lá e foi embora, né, mano? Largou, nóis. Bom que dá pra gente voltar aqui e descansar, né, velho? Recuperar a tu. Esse boss foi dureza, meu Deus. Ai, ai. Ainda bem que eu não tava olhando o chat durante a luta, senão eu ia desconcentrar a tu, essas piadas aí de nível questionável. Será que eu vou mexer o elevador ali, será? O portão já tá aberto. Ah, tá. Foi o que eles usaram lá. Bom, agora a gente tá no caminho deles, né? Então quer dizer que dá pra eles terem descido lá, velho. Na moral. Cara, isso aqui tá meio esquisito já, hein? Pera aí. Ele era pra cá. Cadê esse... Chegou. Ué. O pago tá dando pra cá, velho. Foi dali que eles saíram? Ah, tá. Eles foram abrir o portão e voltaram, então vieram pra cá. Ok. Ah, eles tão ali já. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ih. Tá. Oi, Miku. Esse cara aqui de boa, né? Quando a gente tava se lascando lá, tomando pedrada lá. E aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?